A gente vai falando de assunto sério agora, porque infelizmente os casos de Covid também têm preocupado. Apenas nos primeiros quatro dias deste ano, gente, já foram registrados 53 casos positivos para Covid-19 aqui em Três Lagoas. E o número vem crescendo aí nas últimas semanas e as crianças estão sendo vítimas. A gente falou aqui, inclusive, de dois bebês que morreram aqui no estado nos últimos dias, inclusive uma criança que esteve aqui em Três Lagoas. A Beatriz Benedetti tem mais informações para a gente a respeito da situação da Covid aqui no nosso município. O ano de 2022 encerrou com um alto número de casos de Covid-19 aqui no município. E agora, em 2023, o número continua alto. Mas o que está baixo é o número pela adesão da vacina. E hoje eu vou estar conversando com a enfermeira Fernanda Ruiz, que vai estar explicando mais sobre as ações do município agora no começo deste ano. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Fernanda por estar aqui com a gente hoje. E a primeira pergunta que eu tenho é, agora a gente já iniciou o mês de janeiro, e como será o reforço da saúde nas unidades aqui para conscientizar a população e atingir a meta de vacinação? Bom, bom dia. Primeiro, é muito importante a gente falar sobre vacinação, né? O ano se inicia e inicia junto o quê? O ano letivo escolar. Então, a primeira meta, a primeira estratégia que a gente tem é uma parceria junto com a educação. Para a criança ser rematriculada ou matriculada, ela precisa ir até o posto de saúde, procurar a sala de vacinação e ter uma autorização da vacinadora, datada e assinada, dizendo que ela está em dia nessa vacinação. Isso proporcionou ao nosso município um aumento na nossa taxa de vacinação. Nós começamos a buscar e as crianças começaram a vir procurar essa vacinação. Então, essa foi uma estratégia muito eficaz para manter as metas, que isso é muito importante. A vacinação, ela tende a ser contínua o ano inteiro. Então, conforme o calendário do Ministério da Saúde, vai vindo as campanhas. Como, por exemplo, a campanha da gripe, que está próxima, depois a campanha da polio, a campanha da tríplice viral. Então, conforme o ano vai decorrendo, vamos ter diversas campanhas. E como que a gente atrai essas crianças, essa população, essa faixa etária? Através das buscas ativas, né? E a vacinação, né, agora da Covid-19, ainda temos as doses de reforço, segunda dose, terceira dose. Como que está a adesão por essas doses? Ainda está baixa? Qual que é a dose que é menos procurada? Certo. O nosso município, hoje, com a primeira e a segunda dose, que a gente fala esquema inicial, né, esquema básico, nós já atingimos 97% da população geral de Três Lagos. Então, é uma taxa considerável boa, né, de vacinação. Agora, o reforço, esse índice já cai. A população já não tende a procurar o reforço com a mesma eficiência, eficácia da primeira e a segunda dose. O reforço, sim, é a dose que mais tem baixa. Hoje, a nossa população, com as doses de reforço, chega a 55%. E sobre a vacinação das crianças, já está sendo ampliada para as crianças sem comorbidades? Nós estamos aguardando, né, o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, enviar imunos biológicos, né, que é para a população de seis meses a menor de três anos sem comorbidades. Assim que o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, se pronunciar formalmente, falando que está liberado, que está a entrega desses imunos, nós vamos buscar até Campo Grande, como é a nossa rotina, e no outro dia vai ter em todas as unidades de saúde. Eu sempre reforço que é importante, pai, mãe, tem dúvida em relação ao esquema vacinal, qual que é a faixa etária, não está entendendo, liga aqui na central que a gente passa toda a informação, tá? Pelo telefone 3929 1240, a gente vai conseguir conversar e dar a melhor opção de estratégia, de local próximo dessa família, para estar procurando a sala de vacinação. E os números, infelizmente, estão subindo e a gente está vendo que as crianças são algumas das vítimas. Até em dezembro a gente teve o registro de um óbito. Depois deste caso, a procura aumentou? Os pais estão ficando mais preocupados em completar o esquema vacinal das crianças? Com o avanço da nossa vacinação na população acima de 12 anos, quem fica mais suscetível são as crianças, né? Por mais que o baixo índice, os riscos de grave de morte sejam bem reduzidos, nós temos sim que nos preocupar e principalmente procurar unidade de saúde para saber sobre o imunizante disponível naquele momento. Os pais, sim, em maneira geral, estão procurando mais a unidade de saúde, não só pelo Covid, mas também pelas vacinas de rotina, né? Porque se eu não imunizo o meu filho, se eu não faço a minha parte como mãe, como cidadã, eu acabo tendo uma porta de entrada. Então, os pais estão, sim, se conscientizando. Nós passamos um ano de 2021 com metas baixas, mas que está sendo retomada. Por quê? Porque os pais estão fazendo essa colaboração conosco, né? De ir até a sala de vacina e procurar a vacina que o seu filho pode receber naquele momento. Muito obrigada, Fernanda, então, por estar esclarecendo as nossas dúvidas. E vale ressaltar um número importante aqui em Três Lagoas, é que nos primeiros quatro dias agora do ano de 2023, já foram registrados 53 casos de Covid no município. Então, aí, de novo, ressaltando a importância de preencher o esquema vacinal e ficar em alerta para a doença. Eu volto ao estúdio.